Você toparia de saltar de paraquedas a com vídeo completo estranho? Pois é, o que eu vou fazer agora. Quer saltar agora de graça? Meu nome é Alano Oliveira. Eu quero que você tenha uma vida incrível, que você aprenda coisas novas, que você viva novas experiências. E hoje eu vou sair nas ruas, nesse quadro de andar nas ruas e fazer coisas diferentes. E vou convidar uma pessoa completamente estranha pra saltar de paraquedas comigo. Pode fazer um salto duplo contra algum instrutor. Eu vou saltar também. E aí, você teria coragem? Eu gosto muito de falar desse estudo do Michael Sifri, que foi um explorador francês. Na década de 60, ele fez um experimento para a NASA e ficou alguns meses dentro de uma caverna. Sem contato com outras pessoas, sem contato com o mundo exterior. E quando ele saiu dessa caverna, ele estava depressivo, triste, ele não sabia quanto tempo tinha passado. A caverna do Michael Sifri é justamente nossa rotina. Você pode viver muitos anos, ter uma vida saudável, mas se você não fizer coisas novas, se você não conhecer novas pessoas, se tiver novas experiências, seu tempo psicológico vai ser comprimido, como se você não tivesse vivido muita coisa. E hoje, nós vamos colocar enredo na vida de alguém. E eu espero te inspirar a fazer coisas diferentes também. Vamos lá! Com licença, estou fazendo aqui um convite muito inusitado. Você toparia saltar de paraquedas agora? Não. Não, sério? De graça. Só ir para a área. Não, eu toparia, mas não posso. Só ir para a área. Não? Sério? É um convite único. Tá. Primeiro, não deu certo, né? O shopping está vazio ainda. Vamos ver, enfim, quem vai topar. Olha a cara da Elana. Câmera meio bonita esse meu, viu? E amigo, tudo bem? Com licença. Pode fazer um convite muito inusitado. Saltar de paraquedas agora. De graça. Eu morro de medo. Eu morro de medo até de olhar daqui nessa altura. Cara, sério, vai ser massa. Sem custo nenhum. Só dizer sim. É sério. Não, ele acabou de saltar hoje. Acabou de saltar. Não, Deus me livre. Eu vou de fazer essas coisas. Valeu, valeu, valeu. Certo, amigo. Tudo bem? Pode fazer um convite? Tipo, saltar de paraquedas agora. De graça. Não, não, obrigado. Tudo bem. Tá, vou tentar aí. Continuar tentando aí. Sai, cara. Tudo bem? Posso fazer um convite muito inusitado. Muito inusitado. Saltar de paraquedas agora. De graça. Vamos lá? A gente vai trabalhar. Sério? Ai, não. Pois é. Agora. Uma outra área agora. Vamos saltar lá. E... Consegue, não? Que pena. Vou saltar aqui. Alguém quer saltar de paraquedas aqui? Eu não sei o que faço, mas... Eu vou encontrar. Ei, brother. Tu já saltou de paraquedas? Quer saltar agora, de graça? Agora, velho. Agora. Vai pra área agora. De graça. Eu vou saltar também. No Heródromo, no Feijó. Bora? Sim? Bora? Yes! Finalmente, um sim, um sim conseguimos. Vamos lá falar com ele. E aí, parceiro, beleza? Qual é o teu nome? Pedro. E aí, Pedro, beleza? Eu sou o Aleno. Esse aqui é meu irmão, Elano. Hoje a gente saiu com o desafio aí de convidar algum estranho pra saltar de paraquedas. Certo? E, basicamente, você só vai com a gente saltar lá. Onde é que fica? Fica lá no Heródromo, no Feijó, na vertical jump. Ele já saltou hoje, eu vou saltar também. Só que eu salto, solto. Vai saltar com o instrutor. Vamos? Rapaz, eu vou, sei lá. Eu tenho muita coragem pra isso não, mas... Não, tem que dizer sim, vamos. Tentar, né? Estou lascado, lascadinho. Vamos lá, fechou. Tá aí, conseguindo, finalmente, o Pedro, nosso corajoso, que tem um monte de vez de altura. Pelo menos pra superar o vídeo, né? Porque eu nunca... Vamos ser só 4,5km de altura, cara. 10 mil pés aí. Uns 4km, afinal. Pai, eu não sei o que eu vou fazer. É, eu nunca peguei o... Eu dei de avião, mas não nesse pequeno. Dá um friozinho na barriga. Vai! Depois a gente liga pra tua mãe, pro teu pai e fala... Eu vou querer o vídeo, pra mostrar pro pessoal. Não, você vai ter vídeo de todo lado aí, cara. Vai estar no canal e tudo. Eu também sei mentira, eu tenho medo de altura. Eu nunca pulei nada. Até pra pular dos cantos assim, alto, é meio peso. O meio que você vai ter hoje uma superação de vida aí, então, viu? O cara foi deixar a esposa no trabalho e, de repente, tá indo saltar de paraquedas. Agora você vai ter uma memória pra sempre, cara. Você vai se jogar no avião. É o jeito. Sério, eu levei, acho que... Não perdi a quantidade, não. Ainda teve um segurança que chegou dizendo que a gente não podia filmar lá e tal. Mas deu certo. Também para agora. O avião tá pronto. E vamos fazer esse vídeo. E aí 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 Chegou a grande hora, encontrei esse cara aqui do nada, topou o desafio de saltar de paraquedas. E aí, o que você está gostando aí? Pedro Nunes, meu caro. O coração está... Agora você vai saltar, viu? Agora não tem mais volta não, tem que ir descendo. Se os caras aparecerem para te chamar para fazer alguma coisa, aceita. Vamos nessa. Show. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Passou. Passou, não teve medo, foi só adrenalina mesmo. Passou por dentro da nuvem, e giramos, e fizemos tudo o que tinha que fazer. Foi muito show. E se tiver a oportunidade de saltar de novo, de novo. Quem pensou que o dia seria normal, né? Para quem disse não, aí só perdeu. Vamos dizer sim, né? Para quem disse não, só perdeu. Se vocês virem o Aleno ou o Elano aí gravando, pode correr para lá, que vai ter coisa boa. Valeu, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilha. Deixa um comentário aí para a gente. Deixa um comentário aqui para o Pedro Nunes. Escreve aí. O que você achou da experiência, do vídeo. A gente se vê logo mais. Um velho abraço. Se inscreve, ativa as notificações, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Valeu, pessoal. É isso aí. Graças ao canal lá do Aleno. Quer coisa mais novidades, segue ele lá. Valeu.